Marque na agenda da sua vida, 16 de junho de 2021, foi nessa data que um paspalho, um réu já condenado, um governador defenestrado por corrupção, propiciou um dos espetáculos mais bizarros da história das CPIs. Mas para que ele pudesse fazer o seu show e cumprir o seu papel, claro que ele contou com o apoio de Renan, Aziz, uma renca de senadores verdadeiros imbecis da oposição que resolveram brincar, definitivamente, brincar com o Instituto da CPI e desmoralizá-lo. A partir de hoje, CPI e bosta é a mesma coisa. Infelizmente, não tem outra palavra para dizer isso. Mas observem que até o Witzel fugir, ele cumpriu um papel para o qual ele foi convocado. Observem as perguntas que o Renan fez. O Renan fez perguntas sobre o Queiroz. Vem cá, o Queiroz tem alguma coisa, alguma relação com o objeto da CPI? O que que aconteceu que a classe política brasileira desceu a um nível tão rastejante? Ou será que está acontecendo aquilo que eu já coloquei num vídeo? As redes sociais e a transmissão ao vivo de situações como da CPI, das sessões do STF, todos esses episódios da exposição midiática dessas figuras, na verdade, essa exposição está servindo para que os brasileiros saibam como e o que acontece, quem é quem nesse circo de horrores? Porque o espetáculo de hoje começa com as perguntas de um cara que não podia nem estar solto. Renan Calheiros deveria estar preso. Tivéssemos nós em nosso país uma justiça, é óbvio que o Renan Calheiros não poderia ser. Mas ele está lá pelo voto do eleitorado. Renan Calheiros está lá com o voto do eleitorado do seu estado. O que mostra claramente que, muitas vezes, nós reclamamos da classe política, mas temos que olhar para o eleitor também. Bom, mas, sempre em tudo tem o mas, né? Mas eis que tivemos mais um dia de CPI. E aquilo que todo mundo pensava, esperava, aconteceu com uma figura deplorável, chamado Witzel. O Witzel, que já propiciou situações bizarras e tudo mais, ele tinha que completar a biografia da vida dele com a fuga. É um fujão. E observem que, antes disso, ele disse assim, eu estou sendo ameaçado, eu quero sair do país criminoso. Faço sempre isso. Vamos marcar, na nossa agenda, na memória emocional, 16 de junho de 2021, o dia no qual um ex-governador, um governador que foi defenestrado do poder por corrupção, mostrou claramente que o Instituto da CPI não é mais um espaço sério. É um espaço mesmo para palhaços. O que me preocupa é saber, por exemplo, que o Witzel foi do Rio para Brasília com passagens aéreas pagas por nós, por você. Ele deve ter ficado hospedado em algum hotel na conta paga por nós. E, depois de ter feito o espetáculo de mentir, de atacar, de agredir, de satisfazer a patuleia composta por senadores oposicionistas e por jornalistas, eis que ele, como cagão, como fujão, como covarde, como patife, como canalha, como defenestrado do poder, confrontado com perguntas sérias e atinentes ao tema da CPI, ele fugiu. Talvez você não concorde, mas eu vou dizer uma coisa. Eu creio que o Witzel hoje tenha prestado um imenso serviço, tenha prestado um imenso favor à sociedade brasileira, aos brasileiros de bem e honestos. Porque o Witzel escancarou, escarrou, cuspiu na cara da cúpula da CPI. Porque mostrou-se uma pessoa despreparada, mentirosa e covarde. Vai, Witzel, que a cadeia te acolha por muito tempo. E outros irão atrás de você e você sabe bem que irão. Se você achar pertinente, compartilhe em suas redes sociais nosso vídeo. Se você puder, se inscreva, estamos a caminho dos 100 mil. Se estiver dentro de suas condições, contribua para o nosso funcionamento e tudo pelo PIX. E lembre-se, o circo da CPI é comandado por bandidos. E hoje, enfim, chegou o chefe dos palhaços, o senhor Witzel. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. O senhor Witzel. Amém.